Olá a todos, quem bate um papo de cinema conosco dessa vez é ninguém menos que Rosenberg Cariri e Chico Dias, diretor e protagonista, respectivamente, de Corisco e Dadá, clássico filme da retomada do cinema brasileiro, lançado em 1996 e que agora volta às telas em relançamento especial dupla. É uma honra falar com vocês dois. A honra é toda minha estar ao lado de vocês e fundamentalmente do meu mestre, guia e guru Rosenberg Cariri. Alegria minha reencontrá-los e poder conversar um pouco sobre esse filme, quase 30 anos depois. Rosenberg, eu imagino os desafios que tu mesmo te impôs nos anos 90 para retratar esses personagens tão icônicos da cultura nordestina. O resultado é esse clássico que nós temos hoje, mas eu gostaria que tu explicasse um pouquinho, por favor, esse processo que, ainda que necessite de uma grande pesquisa, fazia parte da tua construção cultural enquanto cidadão, porque tu cresceu ouvindo essas histórias. É verdade, e eu tive a felicidade de entrevistar, conhecer e entrevistar Dadá. Então, fiz com ela uma entrevista junto com o José Humberto, que é um cineasta também lá da Bahia, e outros amigos jornalistas lá de Fortaleza. E essa entrevista foi uma coisa muito impactante, porque à medida que aquela mulher contava aquela história, me tocava profundamente a alma, pelo que eu já trazia de conhecimento dessa história, pelas narrativas da minha avó, que conviveu de perto com esses acontecimentos. E, quando eu saí dali, eu saí realmente tocado. Eu digo, mas isso tem uma grandeza de uma tragédia grega. É só o que me passava pela cabeça, pelo tamanho da dimensão, tanto humana como mítica, porque aquela narrativa mexia com arquétipos profundos da nossa cultura. É tanto que, quando surgiu o edital de retomada do cinema brasileiro, esse roteiro foi praticamente escrito em 15, 20 dias. É como se tudo estivesse ali em ebulição e fluísse. As literaturas de Cordel, os cegos cantadores que eu ouvi, como o cego Oliveira e tantos outros ceguelenos, as narrativas orais, tudo aquilo fluiu. E, ao lado disso, eu sou formado em filosofia, mas sou apaixonado por história. E li muitos livros, muitas histórias de, vamos dizer, visões mais marxistas, dialéticas, como o Rui Fakó, mais impressionistas de pessoas que deixaram testemunho sobre aqueles acontecimentos. O certo é que saiu isso. O dinheiro não era muito para fazer um filme dessa dimensão. Eu tive a felicidade de me cair nas mãos no sentido de juntar-se à equipe, o Chico Dias, a Bira e outros grandes nomes, como Regina Dourado e tantas outras pessoas. Uma história de amor que nasce no mar e sangra no céu. Curisco e Dadá O duelo da ternura com a violência Eu fico feliz em saber que Curisco e Dadá fez parte, não só dessa retomada, mas ele fez parte de uma luta, de uma postura, de uma coragem, de uma atitude guerreira, dessa batalha que nós travamos, palmo a palmo, trincheira a trincheira, até chegarmos hoje, onde temos toda a diversidade do cinema brasileiro falando. Quando esse filme foi exibido, ainda hoje eu me lembro, lá no Cine São Luís, com a presença de Nelson Pereira, de tanta gente importante, legal, as pessoas olhavam e diziam, olha, é cinema mesmo. Ou seja, no sentido que eles ficaram muito impressionados com aquele espetáculo tão intenso, tão forte. E épico, né? No sentido de grandeza épica, né? E épico e tal. E foi, assim, muito positivo. A perseguição mais implacável. A luta e o tributo do sangue. Vai-me embora! Tranca tua barriga, Dadá. Vou sair desse inferno. E, Chico, antes de ti nós tivemos o Otombastos, como o Corisco, embora as capturas sejam um tanto distintas. E eu nem vou te perguntar do processo de construção, porque eu queria saber mais, é como tu recebeu esse convite nos anos 90. Qual foi a tua reação? Ao contrário do mestre Rosenberg, eu não pertencia, na minha formação, ao Nordeste, ao universo nordestino. Então, para mim, seria uma travessia muito árdua, muito desafiadora, eu chegar no cerne de um universo tão vivo até hoje no imaginário do povo nordestino, que é a questão do cangaço. Essa figura mítica entre o banditismo e o redentor social, o Salvador, o Robin Hood. Então, para mim, foi um desafio muito grande. E, para mim, foi uma grande oportunidade no sentido de que, não só eu que vinha da América do Sul, México, Peru, Costa Rica, filho de Paraguai, ou já, assim, me tornar nordestino, que é uma honra, o cinema me fez nordestino, eu teria que estudar muito. Mas diz-se por aí, comenta-se por aí, que é o personagem que escolhe o ator e não o ator que escolhe o personagem. Então, os rios, as águas correram, acabou que eu tive que enfrentar esse desafio, que, para mim, foi uma escola, não só de história e de Brasil, como do meu ofício de intérprete, ou seja, galgar e conseguir chegar nas expectativas do Rosenberg, numa leitura, num diagnóstico simbólico, arquetípico, em instâncias superiores, não usar o naturalismo como ferramenta, e sim um diálogo mais profundo com aqueles personagens. Foi uma escola, uma faculdade, uma graduação, foi de muita importância na minha carreira. Ali eu tive uma certeza que eu estava no caminho certo ao colocar a minha sensibilidade, a minha, digamos, inteligência, o meu corpo, os meus recursos, nesse ofício, naquela época tão difícil, tão mal lido, e vi que eu estava no caminho certo, porque o Rosenberg me provocou, e eu acho que a expectativa foi suprida na construção desse lendário personagem. Tem coisa que a gente vê, não esquece de contar. Pessoal, nosso tempo é curto, muito obrigado por essa entrevista, parabéns por esse relançamento, e que Curisco Dadá encontre novos fãs e novas gerações. Muito obrigado, foi uma honra. Convida todo mundo. Alegria, alegria. Até mais. Alegria.